Versus Eu não apertei nada não, Tuzão É que eu apertei o botão errado na real Ah, Tuzão... Caralho, 1000 pe... Shadow! Opa! Pera, pera Lambda... Ah, não, pera, é a... Pera, é a Lambda ou é a... Não sei daquas bregas, foda-se É apertinho de Bless Blue, velho Foda-se Ah, 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 ah Não, não, Sansa é minha pica, velho Cara! Oi, mano, aí Shadow! Cara, eu tô com... Cara, tem até a Thurkin de Bless Blue Mano! Shadow! Oh my... oh my... Michael Beast Shadow What the hell? Giovanni pira Cara, Giovanni, isso aqui é uma homenagem pra todos os autistas do Brasil, rapaziada Cara, tem o Batman ali Tem o Batman Que? Ali em cima do lado Capitão Falcon Mano, tem o Zoob Zero, caralho, cara Mano, que... Não tem o Batman não ou... AAAAAAAA AAAAAAAA Michael B. Batman What the hell? English Paareceu Batman no isco Eica AAAAAA Ha Pô, carai, como que faz pra... Pô, bruce ambi bn. Não. Publica na... Como que muda a cor? Caralho, mano. Oh, meu Deus. Fight. Bruce ambi bn, mano. Bruce ambi... Pô, tu queres ser um burro, mano, na moral? Cara, quem tá fazendo essa porra aí? Essa macaquice aí? Cara, pera aí, deixa eu fazer... O meu não só tem 720p, porque eu tô sem medo, pera aí. Pô, que eu... Falei pra tu, que tem o PC baile, né? 720p! Cara, você não botou... Botou eu, tá resolvendo só, tá? Botou 7, você não, tá? Só avisando. É, porque é a tela de... Dodgebook, né? Como que muda a cor do boneco? Fica no personagem. Caralho! Mano! Caralho, Metal Shadow! Mano, Metal Shadow! What the... Por que eu vi? Cara, isso muda tudo, mano. Metal Shadow! Cara, primeiro eu vou... Caralho, não, 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 não... Esse cara, foda-se agora. Caralho, na moral... Black Shadow! Mano, melhores cores da... Cara, esse baixo aí, velho! Esse baixo não! Mano, Batman! Esse maluco é o Batman, eu tô falando! Esse baixo... Segura tudo. Cara, deixa eu achar a cor legal da Lambda. Vai ser isso daqui. Cara, bora, por favor, só quero... Só quero... Só quero subir a força. É a nu, velho, é a nu, porra. Bora. É a nu? É a nu, sim. É ela. Vai, bora, randam. Ok, fica o randam. Bota no randam, bota no randam, bota no randam. Ah, tá. Perdão, gente, eu tenho autismo. Relaxo. Ih, foi perto que eu me esteja. Ô, meu Deus! Ah, botei o mundo errado, puta que pariu! Pô, também não botei a nossa tag, verdade, eu não botei a tag. Desgraça, mano. Calma, mano, calma. Calma aqui, velho. Eu tô tudo safe, relaxo. Respira! Vou apertar a cruz. Tem que botar aqui a minha tag também, né? Pepe, pronto. Ok. Vai, randam, foda-se. Não vou sair pra você, sabe? Cara, isso é um inviadeiro de Smash, mano. O Smash Schmidt é uma farsa. Isso não. É verdura. Não tem um Smash Flash, isso. Cara, será que eu dou tiro? Caralho! Ah, não, tirei, tá pedindo. Mano, deu um quê? Isso, deu um combo ali. Calma, 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 calma. Caralho! Teleporte, moleque! Que isso, cara? Que isso? Esse Batman, esse Batman, esse Batman, esse Batman, Batman, never did that move, cara. Esse Batman... Caralho! Sai, sai! Sai! Sai com esse macho! É com isso, vai. Meu Deus! Meu Deus! Esse macho não! Nossa, eu morri de burrice. Mano, deu esse combo aí, cara. Meu Deus! É isso, você se travado aí. Moleque, eu adoro esse... Caralho! Mano, o Shadow é muito foda, cara. Peraí, falta de dar um ataque aqui, mano. Não! Não! Boa, se mata aí, vai. Nossa! Toma! 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 Toma, moleque! Que isso? Cara, ele... Ele dá uma apaixonada, só que é muito rápido, tá ligado? Que isso? Olha isso, cara. Apaixonada aqui, ele dá. Que isso, cara? Ele atira? Que porra é essa? Vou morrer, mano. Vai! Cara, eu te estando no meio, eu tô perdendo 30 vidas, velho. Que bem, moral. Toma! Aí, parou de jogar. É só cheio. É só demora pra carregar mesmo. Toma. Toma esquivado. Toma o Jalibão. Chora. Ou não. Calma, calma! Ai! Ai, caralho! Matei. Ah, não! Toma. Calma, foca na mesa. É isso, cupo. Toma, cupo, toma, cupo. Chora, Rick. Que isso, cara? Ela tá invocando o... É, ela tá invocando o meu Sharingan aqui, velho. Mano, de onde esse personagem é, cara? Glass Blue. É, é do Glass Blue essa merda. Toma tiro, toma tiro. Que isso, ô, Shedo! Pô, tem do Black in-Quest aí, não. Pera aí. Pode dublagem, meu irmão. Tu é o Batman da tipo M aí, cara. Caralho! Tu acha que tem moral? Que isso? Que isso, Batman? 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 Caralho! Caralho, mano! Falta os personagens dos games. Caralho! Que isso, que isso, que isso? Ô, menino! Parou pela ação, hein? É difícil. Toma, toma aí, acabou a putaria. Ai, ai! Ô, caralho! Ai! Voltei. Ai, ai! Toma, moleque! Vem a cá, Pepe The Proxy! Toma! Ô, filha da puta! Play! Filha da puta! Pela nada, mano! Berenciam. Toma, venho. Cara, ele dá um estalo de Deus ali, mano. Abre aí, velha aí, velha aí! Toma, moleque! Ô, caralho! Ai! Não, 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 não! Cara! Bada, bada, bada! Aliança, aliança! Pô xa, ele tá ganhando! Que aliança, mano! Que aliança o quê, filha da puta! Que aliança o quê, irmão? Esse imbecil me matou! Ô, Batman! Ô, Batman! Calma aí! Toma! Ah, não! Filha da puta! É aqui. Toma! Toma, moleque! A estalada. Tá vendo, tá vendo? Toma. Metal Shadow. Que isso, mano? Que estilo é esse?